do Bahia. E o Bahia é o maior rival? É o maior rival, que era da época e continuou até hoje. E são do mesmo local, praticamente, né? São praticamente, e o time era da mesma vira. Só pra informar que a rivalidade é dentro de campo, né? Exatamente, dentro de campo. Bahia é outra grande equipe de nossa região, inclusive eles estiveram aqui, né? Cabeça aqui de uma entrevista pra gente aqui, contando a história do Bahia. E o time do Nitro Operário, como que ele sobrevive? Mas que o empresário que ele jogava, ele bancava o time, né? Só que ele agora saiu, teve que se ausentar, e agora a gente está conseguindo manter o time com a doação dos diretores e dos colaboradores, com 50 reais cada um. Então, nós temos uma faixa de 30 associados, que ajudam o Nitro Operário. E o Nitro Operário faz alguma ação social, assim, pra pensar? Nós temos uma associação, a Batista Pela Débora, que faz parte do Nitro Operário, da agregação do Nitro Operário, que a gente entrega leite e cesta básica pras famílias carentes. Certo. E a sede do Nitro Operário, onde fica? A sede do Nitro Operário agora fica na Avenida Rosário, no 303 São Miguel Paulista, em Vila Rosário. E depois dos jogos, o pessoal imposta ali pra tomar aquela gelada, como que... Quando nós jogamos fora, sim. Quando nós jogamos no nosso campo, no Baciribu, nós ficamos por ali mesmo, né? Nós ficamos por ali e os jogadores daí vão embora. E a metade que era de baixo, vai lá pro bar, vai lá pra sede. Então, tem o pessoal do Nitro Operário que era o Nitro Operário mesmo e...